E o corpo da Kathleen foi enterrado hoje à tarde no cemitério do Catumbi, na zona norte do Rio, sob muita comoção. O sentimento de perder alguém de forma inesperada. A nossa referência na comunidade era ela, modelo, tudo veio de baixo, começou lutando, lutando e conseguiu. A tristeza de amigos e parentes sem chão. O corpo da modelo Kathleen Romeu, de 24 anos, foi enterrado nessa quarta-feira, aqui no cemitério do Catumbi, na zona norte do Rio de Janeiro, em um clima de muita comoção. A arma mais pesada que ela carregava era uma criança dentro do ventre dela, entendeu? E isso ninguém viu, ninguém quis saber. Homenagens também em frente à loja onde Kathleen trabalhava como vendedora, em Ipanema, na Zona Sul. Nas redes sociais, Kathleen Romeu mostrava um pouco da sua rotina de modelo. Ela também trabalhava como vendedora e como designer de interiores. Recentemente revelou que estava esperando o primeiro filho, a Maya ou o Zion. Em uma postagem semana passada, escreveu Estou me descobrindo como mãe e fico assustada pensando em como vai ser. Do risada, choro e tenho medo. Um misto de sentimentos. Talvez os mais doidos do mundo, mas vou dar risada lá na frente disso tudo. Kathleen foi a 15ª grávida, vítima de bala perdida no Rio de Janeiro nos últimos quatro anos, segundo um levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Oito acabaram morrendo.